Posso começar? Boa tarde, meu nome é Thiago, estou atualmente na gerência do Jockey Club, trouxe para me acompanhar... Está desligado? Ah, desculpa! Estraei mesmo, estava vazio, estava abaixo. Começando de novo, boa tarde. Meu nome é Thiago, atualmente estou na gerência do BS Jockey Club, trouxe para me acompanhar a enfermeira Bruna e a enfermeira Denise. Vamos começar aqui o Jockey Club. É uma foto da equipe do Jockey. A ficha técnica da unidade, aqui na ficha do Quines, ainda consta das 7 às 11, das 3 às 17, porém a unidade já está com horário estendido, das 7 às 19, todos os dias. Necessitaria corrigir, mas estamos aguardando. O mapa da área da unidade. O perfil da população. População da área de abrangência, mais ou menos 16 mil, segundo o levantamento dos agentes comunitários, mas, segundo o IBGE, a gente chega próximo aos 25 mil. Pessoas cadastradas, 9.500. Percentual de cadastro, 53%. Equipe 87 tem 2.625 cadastradas, equipe 89, 3.490. Equipe 90, 2.463. Carteirão da unidade. Dios a gente não insere. Remoção de unha também não. Suturas, drenagem, lavagem de ouvido são realizados, porém não foram registrados. CISREG médico, temos um número alto no começo do ano, aí depois, devido à pandemia, deu uma reduzida boa. solicitantes, eu coloquei 12, porque eu coloquei todos os servidores que têm acesso ao perfil de solicitante. Um coordenador e um regulador. CISREG médico, a especialidade é ofitalmo, ortopedia, adulto, dermatologia, cardiologista, cirurgia geral. Os exames raio-x, ultrassom transvaginal, eletrocardiograma, ultrassom de tiroides, e ultrassom de abdômen. O donto, o primeiro semestre não era realizado, CISREG. Balanço da ouvidoria. Tivemos 79 ouvidorias em 2019, todas respondidas. O maior ouvidoria, o maior percentual de ouvidoria foi a respeito de material de uso contínuo, seguido de reclamações em geral, em 2020, tivemos 33 ouvidorias, todas respondidas. Ah, está faltando elogio. O que teve elogio? Ah, tá, o elogio está em 2019, que eu lembro que a gente foi prestigiado ano passado. Assustei agora. em 2020 ainda não tivemos elogios, infelizmente, mas pretendo tem que ter. Tivemos algumas reclamações e dificuldade de acesso como os principais. Reunião do Conselho Gestor, tivemos uma em fevereiro, depois parou. Tentamos retomar em setembro, mas tivemos algumas dificuldades e vamos ver se agora para 2021 a gente consegue. Reuniões com lideranças realizadas junto com a do Conselho. Ações intersetoriais foram realizadas em 2019, a ação de novembro azul, na empresa Carvalima Transportes, e só faltou a gente incluir aqui que também realizamos uma ação de novembro azul no Guarandizão. Perfil acadêmico. Aqui é perfil acadêmico e programa médico pelo Brasil. Olá, tudo bem? Meu nome é Bruna, sou enfermeira da unidade. Eu queria fazer um adendo em relação ao perfil acadêmico presente na unidade. A gente não numerou ali, mas nós temos a presença dos acadêmicos de enfermagem da UFMS contamos com quatro acadêmicos, dois no período da manhã e dois no período da tarde. Nós também contamos com os acadêmicos de enfermagem da Unigran, que são quatro no período da manhã e quatro no período da tarde. E agora nós inserimos seis acadêmicos da UEMS, do curso de medicina. E apenas. A gente ainda não temos dados em relação às pesquisas e andamentos, pela dificuldade de ter esse acesso, mas a gente conta com dois percebitores, que é a enfermeira eu, a enfermeira Bruna e a enfermeira Denise. E também temos um preceptor da Unigran, que é um professor mesmo da universidade, que ele realiza o acompanhamento dos acadêmicos da Unigran. Boa tarde a todos. Meu nome é Denise, sou enfermeira na unidade, também do Jockey Club, e vou estar falando sobre a avaliação dos óbitos maternos fetais e infantis. Então, em 2017, a gente não teve nenhum caso de óbito materno, né, no nosso território. Em 2018, tivemos apenas um. 2019 e 2020, no primeiro semestre, não tivemos nenhum caso de óbito materno. Já o número de casos de óbito fetal, tivemos em 2017, quatro casos, 2018, cinco, 2019, três, e em 2020, no primeiro semestre, dois casos, né. E aqui a gente também tem o número de casos de óbito infantil, em 2017, tivemos dois, em 2018, quatro, e em 2019, três casos. em relação a esses casos serem discutidos no Comitê Municipal, nós tivemos um caso discutido em 2018, né, e dois em relação a óbito materno fetal e infantil, e em 2018 e 2019, a gente teve dois casos, né, em cada ano, também que foi discutido em Comitê Municipal. Em relação à discussão desses casos, na unidade, a gente também não faz a discussão em equipe, não fazia, então, realmente, como a colega da outra unidade já apresentou, nós recebemos as fichas de investigação e fazemos a visita, né, e devolvemos, e esse dado, esse caso, ele não é discutido em equipe. Em relação ao Programa Saúde na Escola, a nossa unidade, ela não é pactuada por ser uma unidade básica de saúde, não é uma unidade básica de saúde da família. Em relação ao Programa de Controle de Tabagismo, a gente também não tem implantado na unidade, o nosso farmacêutico, ele tem a intenção e o resto da equipe também a fazer o curso para a gente conseguir implantar na unidade. em relação à atividade física, nós também não realizamos as atividades, tá, de atividade física na unidade, e em relação às práticas integrativas e complementares, a gente também não tem, não realiza. Em relação ao atendimento ao domicílio, a gente não conseguiu os dados de 2019, e em relação ao primeiro semestre de 2020, os casos, né, que foram, as visitas que foram registradas pelo enfermeiro foram 15 e pelo nível médio, né, a gente não tem nenhuma e pelo serviço social também nenhuma e pelo médico também a gente conseguiu realizar cinco visitas no primeiro semestre. O que acontece, a nossa, a agenda dos médicos na nossa unidade, ela não tem a visita como parte da agenda, então eles conseguem fazer a visita quando a gente consegue um tempo disponível com eles para a gente conseguir fazer essa visita junto com o médico. Outra coisa que pode também ter comprometido o dado é que quando a gente vai fazer o registro da visita no PEC, quando vamos fazer o registro, às vezes esquecemos de mudar o código e fica como consulta, então aquele registro de visitas se perdeu como uma visita domiciliar, ficou como consulta. Em relação aos testes rápidos, tivemos apenas um caso positivo no primeiro semestre de 2019 de hepatite C e um caso também positivo de hepatite C no segundo semestre de 2019. Em relação à sífilis gestacional, tivemos sete casos em 2018, 13 casos em 2019 e 16 casos no primeiro semestre. Vale lembrar que a nossa unidade tem a oferta do ginecologista e obstetra, então o número de gestantes da unidade é grande. Então, eu acredito que esses casos notificados foi que foi notificado na unidade, mas não que seja gestantes do território. E 100% dessas gestantes que foram diagnosticadas foi prescrito tratamento, é adequado, mas não quer dizer que 100% realizou o tratamento adequadamente ou se teve caso de reinfecção durante a gestação. E aí, o dado também da sífilis congênita se foi prescrito 100%, porque então ainda tem casos de sífilis congênita, então a gente teve seis casos em 2019 e no primeiro semestre quatro casos. Em relação aos dados de tuberculose, então em 2019 28,5% foi diagnosticado, foi, teve a cura confirmada pelo exame, né, e 33% no primeiro semestre de 2020. Eu quero falar também que a nossa unidade, ela tem uma área de vulnerabilidade, então tem muitos moradores, muitos desses pacientes estão em situação de rua e usuários de drogas, então assim, às vezes a gente não consegue realmente concluir o tratamento, então tem muito abandono. Então, a proporção de abandono em 2019, 71,5%, que a maioria era paciente em situação de rua, ou que acaba de sair, estão em regime semiaberto, e aí depois eles retornam, né, e a gente não sabe, não tem esse dado se... foi concluído o tratamento, em relação à proporção de cultura de escarro, nós solicitamos 100%, mas tem alguma dificuldade de ver esse resultado, então às vezes nem todos a gente consegue ver o resultado de cultura de escarro, de todos os pacientes, então não consigo, às vezes, principalmente naqueles que são sintomáticos, e às vezes a gente não consegue puxar o resultado dessa cultura. Proporção de contatos examinados, então daqueles que conseguem, a maioria que foi, que a gente consegue terminar o tratamento são 100%, aqueles que estão em situação de rua, a gente não tem como realmente fazer o exame de contatos dessas pessoas. Então, o número de óbitos, né, por tuberculose, em residentes da área, em 2019, a gente não tem esse dado disponível, e o número de pessoas em tratamento de tuberculose em vulnerabilidade para abandono, na verdade, a gente colocou esse dado aí, esse 5, não foi de 2019, realmente são os 5 que já abandonaram esse ano, então, tá, esse dado de 2019, não, é 5 que já abandonaram em 2020. Em relação ao número a ranceníase, o número de casos novos de ranceníase em 2019, tivemos 3 pacientes curados, o percentual de casos novos, a cura de casos novos, 100%, vale lembrar que a gente também tem o apoio do Hospital São Julião em relação a isso, então, esse paciente acaba acompanhando também no São Julião, né, porque esse paciente, a maioria deles tiveram algum tipo de relação ao tratamento e o percentual de exames de contato teve 33%, porque uma das, uma dos casos é uma paciente que fazia o acompanhamento na rede privada com dermatologista, só vinha pegar a medicação mesmo na unidade, a outra, ela começou o tratamento em outra unidade e veio transferida para nós, então, a gente desses três só fez o de um, o exame de um. Em relação ao perfil da população cadastrada no Bolsa Família, no primeiro semestre de 2020, 636 famílias, né, cadastradas e dessas apenas 22% foram acompanhadas. Essa daqui é o mapa da equipe 87 a qual eu faço parte, essa é a foto da minha equipe, parte dela, nem todos. Aqui são os, os dados, né, a equipe 87 ela é composta por 13 micro-áreas, sendo dela uma, uma descoberta e uma está com uma, uma micro-área com acesso afastada por licença maternidade. Então, de pessoas cadastradas na equipe 87 temos 2.625 pessoas, sendo que a grande, a maior proporção se autodeclara como branca, que é 56,1%. em relação ao número de crianças de 0 a 1 ano, 8 cadastradas, em relação ao acompanhamento que a gente colocou 100%, não quer dizer que ela é acompanhada por consultas, mas acaba sendo acompanhada pela visita do agente comunitário, tá? Então, pode ser que essa pessoa tenha plano ou não faz realmente o acompanhamento das consultas na unidade, mas tem o acompanhamento do agente comunitário. número de crianças de 1 a 2 anos, 45, e número de gestantes, 5. Número de adolescentes de 10 a 19 anos, temos 232 pessoas, e número de pessoas com 60 anos ou mais, 775. Número de pessoas com deficiência, 144. Então, das pessoas com menos de 60 anos, temos 70,8% da área, e pessoas com mais de 60 anos, pessoas com 60 anos ou mais, temos de 29,2%, sendo que dessas, 5 são acamadas e 14 são restritas ao domicílio. Em relação à hipertensão, a estimativa de hipertenso é 967, e o percentual de cadastrado, 48%. Diabéticos, 292, e o percentual cadastrado, 53,4%. Em relação ao número de pessoas diabéticas com resultado de hemoglobina glicada, fica bem difícil da gente fazer essa extração desse dado, porque o JOC, ele é uma unidade de ponto de coleta, então a gente acaba coletando, faz a coleta dos exames da UBSF Nova Esperança, Vila Carvalho, e também aqueles pacientes que moram na área, mas faz o acompanhamento no CEM, então faz a coleta lá também. Número de pessoas diabéticas com avaliação dos pés realizada, não temos disponível registro, e de amputação também não. Em relação às gestantes, não temos disponíveis também os dados, e aí a gente vê, fala, poxa, eu deveria saber, eu deveria ter esses dados para a gente conseguir ter melhora nesse, na qualidade do pré-natal, né, dessas gestantes. agora vamos abordar a equipe 89, tá bom? Eu sou uma enfermeira que fiz parte da área 89 por alguns meses, e agora eu migrei para a área 90, então eu tenho experiência de ter contato com tanto a equipe quanto a área das duas equipes, tá bom? Essa é a foto da equipe 89 em um dos PAs que está sendo realizado no guanandizão. Em relação à equipe 89, ela é composta por 14 enfermeiros, perdão, por um enfermeiro e 14 ACS, sendo uma em atestado médico prolongado. Em relação ao número total de pessoas cadastradas, nós temos 3.490 pessoas, sendo majoritariamente pessoas brancas, com 53%, e o número de crianças cadastradas de 0 a 1 ano são 21, sendo 100% acompanhado, tendo a particularidade que a Denise já abordou em relação aos ACS, eles são acompanhados pelas visitas dos ACS, e o número de crianças de 1 a 2 anos são 85 cadastrados, 100% de acompanhamentos, e 18 gestantes cadastradas também sendo acompanhados. em relação ao número de adolescentes de 10 a 19 anos, temos 339 cadastrados, e 915 pessoas com 60 anos ou mais cadastrados. Temos também 70 pessoas com deficiência. Em relação a pessoas com menos de 60 anos, são 73,8%, e pessoas com 60 anos ou mais são 26,2%, sendo delas 11 acamados e 6 restritos ao leito, ao domicílio, perdão. Em relação a estimativa de pessoas com hipertensão e diabetes, a estimativa com hipertensão são de 906 pessoas, sendo delas 67% cadastradas, e 273 pessoas estimadas que possuem diabetes, sendo 75% cadastradas. Aí, a questão do resultado da hemoglobina glicosilada, a Denise já abordou, sendo o Jockey Club uma unidade que realiza a coleta não só da nossa população, mas também de outras unidades. Nós também não temos os dados identificados de gestantes com o pré-natal, sendo uma informação muito importante, que a gente, a partir desse seminário, a gente vai tentar abrir os olhos e criar alguma estratégia para localizar essas gestantes e acompanhar esses dados. Nós também, agora, o Pet Saúde entrou em contato com a unidade, como foi suspenso as reuniões com as gestantes, eles deram a ideia também de realizar um grupo de WhatsApp com essas gestantes, onde nós estamos levantando o número de telefone delas para criar esse WhatsApp e o Pet Saúde está em contato nesse WhatsApp junto com as enfermeiras das unidades, sendo a equipe do Pet Saúde composta por enfermeiras e outros profissionais de saúde para estar em contato com essas gestantes acompanhadas. em relação ao mapa desse mapa da equipe 90 também que nós temos essa é a foto da equipe 90 a que eu participo o número de pessoas está pouco aí porque a nossa unidade essa área ela é composta por 14 ACS sendo duas áreas descobertas e também um grande número de ACS com atestados prolongados por isso que a gente e também tem os ACS de férias por isso que o número diminuído na foto. Em relação ao número de pessoas cadastradas na equipe 90 nós temos 2.463 pessoas sendo também majoritariamente pessoas brancas e o número de crianças de 0 a 1 anos temos 3 crianças de 0 a 1 anos cadastradas sendo elas acompanhadas de 1 a 2 anos sendo 44 crianças cadastradas e 4 gestantes cadastradas também. Em relação aos adolescentes de 10 a 19 anos temos 239 adolescentes cadastrados em relação a pessoas com 60 anos a mais temos 611 idosos cadastrados e em relação às pessoas com deficiências temos 52 pessoas cadastradas. As pessoas com menos de 60 anos elas fazem fazem parte de 75,2% e com mais de 60 anos 24,8% sendo eles um acamado e dois restritos ao domicílio. Em relação à estimativa de pessoas com hipertensão e diabetes nós temos a estimativa de 868 pessoas hipertensas sendo 42% delas cadastradas. em relação a diabetes nós temos a estimativa de 262 pessoas com 45% delas cadastradas. Aí abordando novamente a hemoglobina glicosilada a gente não possui o número e também não temos o novo está disponível a avaliação dos pés nem as pessoas com apontação com diabetes. Retomando em relação às gestantes que nós ainda não temos esses dados localizados onde esse seminário serviu para que a gente prestasse atenção para melhorar em relação a isso. E nós também temos o nosso ginecologista da unidade onde ele atende toda a população de Campo Grande o que de certa forma dificulta uma certa divisão de atendimento da gestante da nossa área com a gestante de toda Campo Grande. em relação ao NASF a unidade ela não possui e agora os indicadores de produção. Bom, os indicadores vamos lá. Saúde da mulher consulta de enfermagem 79 no primeiro semestre os dados de 2019 eu não consegui extrair consultas médicas gestante e risco habitual 376 número bem elevado consultas odontológicas gestante 1 consulta de porpério 20 visita do ministério para a pôrpera na primeira semana após parto 6 saúde do idoso atendimento ao idoso 2.561 hipertensão e diabetes consulta de enfermagem 8 consulta de enfermagem diabetes 5 consulta médica e hipertensão 292 consulta médica em diabetes 279 avaliação do ped risco em pacientes portadores diabetes uma avaliação saúde da criança a gente teve consulta de enfermagem 53 consulta médica infelizmente a gente não possui pediatra então é zerado consulta médica da atenção básica menores de 5 anos tivemos 5 porque quando havia necessidade o médico o clínico atendia e consulta do RN com realização do teste pezinho 7 consulta farmacêutica tivemos 9 nosso farmacêutico ele gosta de realizar as consultas mas devido a pandemia a gente acabou tendo que suspender algumas número de testes rápidos para as ISTs bastante na minha opinião bastante testes realizados nesse janeiro a junho mesmo com a pandemia número de gestantes com 6 ou mais consultas de pré-natal entra no que as enfermeiras comentaram que a gente é difícil para a gente conseguir essas informações Previne Brasil os indicadores do Previne Brasil para 2020 a gente tem informações basicamente do segundo quadrimestre os primeiros quadrimestres meio zerados em alguns pontos Saulo de Bucal a foto infelizmente eu vou ficar devendo porque eu tenho uma equipe só e tanto a minha dentista doutora Nariema e a ASB Daniel estão de licença médica então não consegui juntar a equipe para tirar a foto ações de saúde bucal a gente ela desenvolve ações de saúde bucal para acompanhamento de gestantes isso no primeiro semestre né cobertura não cadê razão entre tratamentos concluídos as primeiras algumas informações do nosso atendimento no primeiro semestre de 2019 uma foto da nossa unidade que eu fiz questão de colocar ela só para reforçar o que a gente provavelmente a glória e toda a equipe da SESOL sabe muito bem que a UBSJ ela tem mais de 40 anos e necessita de uma reforma ou uma construção também vinculada à transformação em estratégia de saúde da família e agradecer a todo mundo muito obrigado a todos Vamos lá.